O Senhor, sem Ti, nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Se não for assim, não me perdi Nunca vou amparar a ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Deus me ama, meu Deus Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus olhos Quero me dividir em caos Porque não me amar mais Quero conhecer teus olhos e confio em ti E arrependo dos meus amos Sem ti, sem ti Nada, nada posso Onde eu posso ir, onde eu posso ir Se o céu que eu procuro sofrerá Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu A hora que eu saquei Eu me arrumo para ti Esses olhos e confio em ti A hora que eu procuro sofrerá Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu A hora que eu procuro sofrerá O meu nome é meu pai Pai Senhor Deus amou-se Nome a mão